E aí galera, tudo bem com você? Hoje a gente tá aqui pra reagir mais um vídeo do Games Edu O vídeo é reagir de Just Cause 3, zoeira mais de 8 mil Mais de 8 mil, meus amigos, vocês estavam falando que esse jogo é muito top Então já vamos aproveitar e trazer essa gameplay de conteúdo de qualidade aí pra vocês E se a gente gostar do jogo, a gente pode trazer no canal de games, beleza? Exato, o canal de games tá aqui na descrição, caso você não conheça A gente também tem um canal de vlog, que também tá aqui na descrição do vídeo Caso você não conheça também, beleza? Verdade, nos amigos, então, bora pro vídeo Bora! Esse cara é o rico, ele é muito rico Ele tem uma mansão de rico, ele só tem carro de rico Ele só pega uma mulher de rico, véi, ele é muito rico Ele ganha a Mega Senna e ficou rico Mano, ele achou um tesouro e ficou rico Ele é muito rico, mano, meu Deus do céu Tem muito dinheiro, é muito rico Resumindo, o rico é rico Galera, olha só, mano, Just Cause 3, meu Deus Eita, perda, não Ah, estamos batendo Para aí, mano, para aí Alguém me ajude Não, ninguém vai ajudar, não Perdeu a moto, moleque Olha a motoca, galera, vambora Quero nem saber Não! Vai! Aê! Sai! Vejam só que ponte maravilhosa Que linda ponte Seria uma pena se eu... Bum! GÁS! Uma, duas Acho que eu vou colocar mais uma aqui Três O bicho é uma areia Senta que lá vem Bóra! Eita, que da hora Eu não... Eu não... Olha esse mar, moleque Sensacional, mano Olha esse gráfico É muito bonito Muito colorido É sagro, mano Perdeu, parceiro, perdeu Nossa Segura o gás Ó, 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 ó Ó que morena, galera, ó Ó, véi, dá um caldo não dá não Olha só Claro Beleza Olha por onde anda Nossa, que voz é essa Olha por onde anda Por favor Vamos dar uma volta, parceiro Vambora Vambora, vem Vamos dar um rolê Olha o cara sendo arrastado Nossa senhora Eu vou pular do barranco, véi Vem cá Aguenta aí, parceiro Aguenta aí Pera Ó o carro, ó o carro, ó o carro Eita, bateu no poste, mano Era mulher, agora não dá Mano, olha lá, véi Ih, morreu Já acabou, Jéssica? Não L2 Que que é isso? Que que é isso, mano? Mano, vai Eita, mano Eita, moleque Que 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 foi? Não sei Que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu Olha o cara, coitado, coitado, galera Meu Deus do céu Não, nossa O que que você tá fazendo lá em cima? Nossa, cara, nossa Que que tá acontecendo aqui? Ó Olha lá, galera Eita Mano Olha isso aí, olha lá, véi Ô pai de família Onde está a missão? Espera aí, véi Vem cá Deixa o louco Vamos louco, vamos louco Onde tu acorda, ó Calma, urso Vem cá, urso Vai lá, chegou a carona Chegou a carona, já, já Valeu, falou Até mais Falou, ursão Manda lembranças pro Guina Pro Cauã Esse aqui é o Rico Rico, é muito rico E esse carro aí, parceiro? Não vou sair Passa Vamos chever, é tão azul Ó, tem uns caras aqui, ó Esses caras, parceiro É do grupo É da gangue Vou pegar esse tanque aqui Esse carro blindado Vou chamar eles, vamos lá Vem, véi Vem, véi Sobe aí, vamos dar um rolê Aê, parceiro Vambora A gangue tá formando Agora eu vou atacar o terror Manda bala Que eu tô chegando Nossa senhora Eita, mano Só vejo, parceiro, ó Já cheguei igual um louco, mano Que louco, que doido Eu tô louco, eu tô louco Eita, atorpelei Mata, 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 mata Peraí, peraí, vem cá, vem cá, vem cá É agora Segura Rambo Segura Aqui, ó Foi um, dois É nóis Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Eu vou sair vazado, fui Segura, amigo Perdeu Perdeu Aê Aê O golter é nosso, moleque O golter é nosso Comandante Pirulê Eita Que isso Mano, sai Pula Nossa, mano É, o golter é assim, é É assim Não Vem cá Vem cá Perdeu Sai daí Bora Vem mais um, vem mais um Vem outro Toma Galera, jogo incrível Bom demais Nossa, divertido é pouco Divertido é pouco, moleque É muito bom Meu Deus Pelo amor Sai daí, véia Vaza Vai, véia Sou uma idosa Ah, eu não tô nem aí Sou uma idosa Segura Nossa, mano Cinco Cinco Quatro Três Dois Um É bala Vai ter uma bala Explode, 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 explode Explode, explode É bala Ei, parceiro, beleza? Quer uma ajuda aí? Claro Quer uma ajuda? Peraí, vem cá com a ajuda Vem cá Vou dar uma força pra ele aqui Porque tá difícil ali, né? Vamos, vamos Caraca Vamos Isso Da hora Vai Peraí, vira, né, véia Ajuda virando Isso Prontinho Prontinho Ajudei ele, ó É assim que se faz Tem que ajudar o povo Tem que ajudar o próximo Caraca Calma, calma, calma Até hoje Calma aí Mano, do céu Tô sendo barranco aqui, mano Nossa, ela acabou Ó Ó Estacionamento Perfeito Mentira Bora, galera Vé, isso aqui vai dar um caos Vai dar uma explosão Eu não quero nem ver Acelera rico Bora, mano Vira, 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 vira Ihuuu Nossa, que que foi isso? Muito bom Vai Oh, guys Nossa Da hora, hein Nossa, mano Esse cara é doido Porra Ah, não Ah, não Que 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 Você vai aprender a me respeitar Ah, não Isso Fica aí Ok Olha Vai Like a boss Soltei Vem Puxa carro caramba Vai Carro não puxa, mano Tá falhando Eita, caiu do barranco Mano, lá Ih, já era Tá me puxando Tá me puxando Tá me puxando Não 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 me puxa Não Olha isso, mano Olha isso, mano Meu Deus do céu Vai vendo, galera Vai vendo essa insanidade Meu Deus Mais de 8 mil Galera, eu vou pular de bug jump É isso mesmo, cara Bug jump A moto tá presa ali no gancho Eu venho aqui Vai Bug jump Ih, tá lá, véi Ah É, deu certo Mais ou menos Mais ou menos E aí, tia, beleza? Olha por onde anda Nossa Não deu muito certo Agora vai Meu pai Brasil Aê Céu, bichão E aí, parceiro Esse barco aí, mano Mas o quê? Mas o quê? Vaza Nossa Salva ele Salvei, galera Salvei o cara Fiz o resgate Ele tá bem ali, ó É isso aí, vambora Tô aqui com um barco pesqueiro Loucão Mais rápido, mano Caramba Caramba Acelera mais, mano Mais rápido, vai Calma aí Acelera, tiozão Vai, tiozão É vala Eita Apareceu É isso aí, galera Vão nessa Vocês viram o Just Calls 3 Moleque, moleque É foco demais É muito divertido, mano Nossa senhora Que delícia de jogo Que delícia Você tá louco, cara É bom demais isso aqui Caraca Esse jogo, velho Repostos a caminho Eita Eita Agora que duradão Que duradão, velho Que duradão, mano Pega, mano Pega, mano Esse jogo dá pra zoar mais do que GTA Dá Dá pra zoar pra caraca Mano, aquela parte lá Porque tem muita... Explosion é, colocou o carro lá o negócio começou, bang jump com caindo, legal, da hora nossa mano, e na outra parte lá que ele pegou o carro, o dele foi junto quase caindo, se ele não tivesse saído velho, já era um carro mas gostei velho também esse jogo é muito legal, né comenta pra gente, meus amigos, se você já jogou um, dois ou três qual que é o melhor, também, deixa aí nos comentários qual você mais gosta de jogar espero que vocês tenham gostado gostei, vamos ver se a gente traísse o jogo no canal de games é, seria da hora, meus amigos, pra gente fazer umas, umas atrocidades é uma zoeira total, beleza? é isso, amigos, até o próximo vídeo